Esse aqui que estamos vendo aqui à frente, deixa eu virar a câmera, é o famoso monastério de Santa Catarina construído pela Rainha Helena por volta do ano inaugurado pela Rainha Helena por volta do ano 340, por aí mas curiosamente ela nunca esteve aqui ela esteve sim na Terra Santa catalogando lugares bíblicos relacionados com a vida de Jesus comprando terrenos e erguendo igrejas lá em Israel mas aqui não, ela nunca esteve, e por que ela mandou construir uma capela aqui da época do ano 1340 por volta disso então que essa construção é da época dela, vou explicar existia aqui já antes dela, monges chamados Anacoretas, que já viviam nesta região, monges cristãos, que não tinha essa terminologia cristão ainda, que já viviam aqui nessa região, aqui na região do Sinai e em Rafidim, a 70 quilômetros daqui inclusive lá se encontram as grutas que eles viviam ainda a Rainha Helena sabendo que esses monges viviam aqui em situação precária em grutas e cavernas era então doa dinheiro para que eles pudessem construir uma pequena capela aqui por volta do ano 340 e essa capela ainda está no centro desse monastério portanto quando alguns desavisados falam que o Sinai é uma criação de Helena e de Constantino imperador Constantino simplesmente as pessoas não sabem o que estão falando não estudaram o tema é o copia e cola da internet é assunto de internet não é assunto de acadêmicos quem estuda sabe que essa história que o Sinai é o Sinai de Helena e Constantino simplesmente não sabe o que estão dizendo porque ela nunca veio aqui ela simplesmente soube que os monges que viviam aqui guardando a entrada do Monte Sinai viviam em situação precária e ela então doou dinheiro para sua construção essa capela que ela doou recursos para que eles construíssem está no centro desse complexo porque esse complexo todo essas muralhas e aquela igreja que estamos vendo lá no centro a igreja da transfiguração aquela igreja foi construída exatamente em cima da capela de Helena que Helena mandou construir que ainda está aí dentro essa construção toda aqui aquela igreja e esses muros foi construído na ampliação do imperador Justiniano no ano 540 então essas muralhas é do ano 540 aquela igreja é do ano 540 e dentro daquela igreja é uma capela que é do ano 340 financiada pela Imperatriz Helena ela nunca esteve aqui então essa é a história do monastério de Santa Catarina leva esse nome em homenagem a uma mulher que viveu em Alexandria e foi martirizada e virou santa e colocaram o nome no monastério de Santa Catarina em homenagem a ela aqui nos pés do Monte Oreb que está ali com aquela capela ao fundo e o Monte Sinai está aqui atrás dessa montanha para acessar o Monte Sinai 7 km à frente tem que andar entre essas duas montanhas à esquerda e à direita no meio tem trilhas que vai dar 7 km à frente no Monte Sinai a bem da verdade nós estamos aqui na cadeia do Monte Sinai está vendo? é uma cadeia de montanhas nós estamos num cânion e este cânion olha-se dos dois lados deixa eu virar aqui sem cair aqui vai dar acesso conduzir ao Monte Sinai então é um lugar histórico um lugar épico inclusive aquele filme da década de 60 dos 10 mandamentos com Charlton Hestle foi feito exatamente aqui quem assistiu o filme vai lembrar dessas imagens que eu estou mostrando agora então é isso meus amigos aliás o mundo muçulmano também tem este lugar como sendo o Monte Sinai da Bíblia só que não bem este aqui tem um outro montinho aqui do lado chama El Tor está no Alcorão também faz parte da cadeia do Sinai então não está errado porque a cadeia do Sinai tem centenas de montanhas e montanhas uma dessas montanhas da cadeia do Sinai que é a mais alta chama-se Jebel Musa que é o monte que Moisés subiu até para os muçulmanos se não é aqui mas é do lado aqui pertinho daqui está no Alcorão portanto o Sinai da Arábia nem os muçulmanos aceitam ele porque está no Alcorão que é aqui então é isso se gostou inscreva-se no canal se você não é inscrito e quem sabe um dia você possa estar aqui conosco com a Caprice Turismo fazendo essa viagem maravilhosa e podendo subir também a Monte Sinai